Música Estamos aqui na cidadezinha chamada Rabon, no meio do caminho para Rakoff, que é o pico de surto. Música E aí pessoal, estou começando a descer aqui a serra, estava na parte central do país, estamos sentindo de Nalpaciclo, para desfrutar dessas ondas aí que parecem ser as melhores da América Latina. Vamos lá. Música Aí, ó, criançada local. Música E aí, né? Vamos ver esses trocadril. Música Pois é, pessoal, Costa Rica segue impressionando, descendo aqui para o Jacó, um rio investado de crocodilo. Música Pessoal, está contando que aqui de vez em quando, as vaguinhas dão mole, os crocodilo vão lá e... Música 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 Chegamos a Jacó, aqui é que vai rolar o surf, vamos ver ali as pranchas agora. Música 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 Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir.